Fala aí galera, meu nome é Patreonata, Ladies and Gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite. E hoje, hoje a gente vai jogar a despedida, hoje a despedida da Bazuca Quadrupa. É isso que eu tenho a dizer pra vocês, pelo menos tudo que eu sei nessa semana, segunda-feira, hoje é segunda-feira, na verdade hoje é terça. Ontem, quando eu estava gravando esse vídeo, era segunda-feira. Deu pra entender? Eu acho que deu pra entender, certo? E a gente tinha a informação de que a Bazuca Quadrupla ia sair do jogo, assim como iam ter também mudanças na forma como você consegue mini-shield, eu acho que é só o mini-shield, e também como se movimenta pelo mapa, acredito que seja carro, essas coisas assim, devem modificar alguma coisa. Então, esse patch já deve estar no ar, agora enquanto esse vídeo está saindo, vocês já devem estar sabendo, se vocês olharem o patch notes, vocês já vão saber. Agora a gente vai tentar achar essa Bazuca Quadrupa por mais uma vezinha. Ah, não. Please, peraí. Pela última vez a gente vai jogar com ela, que ela vai ser aposentada. Ela se faz. A gente achou uma Bazuca normal, mano. Não é isso que a gente está procurando, não, PlayerUnknown's. Mas não vou negar, né? Acho que a gente me dá... Bazuca Quadrupa vai para o baú. Isso não significa que ela nunca mais vai voltar. Ela pode voltar em algum determinado momento ao jogo. Só que, por enquanto, ela vai ficar off. E essas são as informações que nós temos aqui na Patriots News. Caramba, mano. Vou tomar tudo. Por enquanto, eu estou usando essa aqui. Essa daqui vai continuar. Eu acho que essa Bazuca aqui é muito difícil de tirar ainda do jogo. A Quadrupla, que eu acho que é meio exagerada. Tem muito item de quebrar... Quebrar as construções, né? Acho que não é uma má ideia atirar. O que vocês acham? Se eu puder pausar o vídeo aí e me dizer o que vocês acham. Se tiver uma boa ideia atirar dessas Bazuca, desses negócios. Uma forma de também dar uma... Eu acho que tem que ter algumas. Não tantas quanto a gente tem agora. Tá, a gente não está muito bem de item não, viu? Mas? Essa é a nossa pump que está na minha mão aqui. O cara não está aqui. Tem um jump pad ali. Mini shield de lá. A gente deve ser aqui, porque talvez tenha baú. Vocês ouviram, né? Meu senhor. Meu senhor. E carrega todo mundo. E carrega todo mundo. Vem, mini shield. Vem todo mundo. Calma, a gente vai sair daqui. Vocês estão em pânico. Estou sentindo. Está bem. E aí Calma, calma, sem pânico. É apenas um zumbizinho. Tá louco, mano. Tá bom, agora eu acho que deu pra gente ficar quieto. Eu fiquei um pouquinho. Tem um kitão ali em cima. Caramba! A gente usou todas as coisas do jogo. Eu não sei se tem... Ah, eu não sei nem onde tem loot mais, galera. Estou bem sincero com vocês? Eu posso usar aqui. Cadê ele? Finishield aqui? Tem. Três. Tá aqui, acabou. Tá aqui, acabou. Eu acho que tem coisa lá em cima pra gente pegar. O negócio é... Como é que a gente entra lá sem tomar muita bala? Só por Deus, irmão. Não vai achar quad e o vídeo vai ficar assim mesmo. Adeus quad. É o nome do vídeo. Sem quad. Eu acho que a boa é a gente passar pra cá. Calma. Eu vou ter que conseguir. Eu vou ter que conseguir. Não, não. Vamos fazer logo isso aqui, vai. Modo preguiçoso. Beleza. Fecha aqui. Quebra aqui. Eu queria tanto uma quad. Carregar nossa bazuca. Será que deixaram? Não vão. As pessoas não deixam isso nos... Opa. Não deixam isso por aí à toa, né? Elas pegam. Que pode ter na loja. Não dá pra gente ir na outra loja. Não dá pra ir em uma. Tem jump pad. Beleza. A gente pode ir só nessa daqui então. Levou tiro nessa partida, viu? Você tá louco. Ah, tem uma lote sim. Roxa, 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 roxa. Será que a gente vai conter a chance de achar ela? Pô, essa partida tá tão legal, mano. Tá muito. Eu queria jogar com ela, cara. Mas não é toda hora que você vê alguém usando ela. Eu, pelo menos, não acho ela com tanta facilidade assim. Não sei nem se eu atiro nesses bichos aqui. Eu não vou nem ficar aqui porque... O gajo tá muito longe, mano. Agora ele fez. Pra mim parecia um tiro de eagle, mano. Pô, já pensou que a gente passa aqui e a gente vê ela só aqui assim, ó. Nosso lado. Mas é isso. A quad... Ah... Não dá. É muito duro esse bicho pra matar tão rápido assim. A quad... Ah, o barulho é disso mesmo, cara. Parece um barulho de eagle. Bazuca quadrupa. Aposentada. Acho que eu vi alguém ali. Mini shield provavelmente vai sofrer alguma mudança. Na sua disponibilidade. E a nossa movimentação vai sofrer alguma coisa também. Mas ninguém sabe o quê. Passando por aqui. O que a gente acha. Coisa ali em cima. Nada aqui. Ah, eu vou subir, mano. O cara caindo ali. Cuidão. Ai, mano. Eu achei que era ela. Por um segundo eu fiquei até feliz, mano. Caraca. Já pensou? Putz, slurp eu vou tomar. Deixa eu ver que você tem a quadrupa. Caraca. Boa, cara. Caraca. Ar Teddy. ... ... Ele vem. É ele. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Calma aí, por que que não foi? Ele vem. Ele vem. Ele vem. Cadê meus mini shields? Eles escorregaram. Vai isso aqui mesmo. Caraca, mano. Nossa senhora. Isso tudo pra jogar com essa bazuca aqui. Meu Deus do céu, que eu quase nunca nem joguei com ela direito. Tudo que eu quero é uma bazuca, time. Eu não quero mais nada. Por favor. Por favor. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.